Oi, meu nome é Cauê, sou professor de matemática da escola João Salto. Estou aqui para passar uma orientação da terceira atividade da nova apostila para os alunos do sexto ano. Aqui eu vou ter uma atividade bem simplesinha de multiplicação. São duas atividades bem fáceis de fazer. Aqui vocês vão seguir o exemplo e ligar. Ele ligou. 8 vezes 6 é quanto? 48. Então, vem e liga no resultado. 8 vezes 4 é quanto? Encontra o resultado e liga. E pode ser que dê mais de 1, entendeu? Não tem problema. Por exemplo, vamos supor, 8 vezes 6 é 48. Então, logo, 6 vezes 8 também é 48 aqui, certo? Pode ligar lá no mesmo, não tem problema. Vai dar mais de um resultado, tá? Esse é simples. E o segundo também, ó. Agora, a gente vai fazer o contrário do que propõe a primeira atividade ali. Aqui abaixo, você vai encontrar o resultado de algumas tabuadas. E vocês vão citar quais multiplicações dá para ser feito para alcançar esse resultado. Aqui no meu exemplo, ó. O 12. Quais tabuadas eu posso fazer para chegar no 12? Quais as contas? Eu posso fazer, ó, multiplicando 2 vezes 6, que dá 12. Posso fazer 3 vezes 4, que dá 12. Posso fazer 1 vezes 12, que dá 12. Aí, nesse caso, vocês não precisam pôr invertido, tá? Por exemplo, 2 vezes 6, não precisa pôr 6 vezes 2, que daí vocês já sabem que dá o mesmo resultado. Então, 3 vezes 4 e 4 vezes 3 dá o mesmo resultado. Então, assim, pode pôr todos, se quiser. Fica até mais completo. Mas se vocês, assim, ó, tenta chegar em todas as tabuadas possíveis para fazer. Por exemplo, 15. Quais são as tabuadas que eu posso fazer para chegar no 15? Todas têm mais de uma. Então, vocês tentam colocar todas aqui. E se quiser, também, para ficar mais completo, pode pôr até o contrário. Porque 1 vezes 12 é 12. E 12 vezes 1 também é 12, né? 3 vezes 4 é 12. E 4 vezes 3 também é 12. E é também uma outra forma de fazer. É só isso. Um exercício bem simples. Boa atividade para vocês.